O que eu vou te escutar aqui, ainda não sei ver, ainda não se ouviu Gente de antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu O meu que trabalha, o meu é aquele que vem e espera O meu que trabalha Por aqueles que me Espera O meu que trabalha Ainda não se vi Ainda não se ouvi Ainda não se vi Ainda não se vi Ainda não se ouvi O meu que trabalha Por aqueles que me Espera O meu que trabalha Por aqueles que me Ainda não se vi Ainda não se vi Ainda não se vi A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.